Olá fera, para quem tem os desenhos todos aí na ponta da língua, lá guardadinho no cérebro, de tanto exercitar, claro, sem decorar, essa questão fica bem simples, porque repare, ele fala sobre uma lupa, lupa a gente sabe que se trata de uma lente esférica convergente, lupa é lente esférica convergente, e mais, não é apenas a lente esférica convergente, a gente sabe que na convergente tem cinco tipos de imagens possíveis, então vou desenhar aqui, aqui é o centro óptico, que é o foco, foco do lado de cá, ponto anteprincipal no dobro, ponto anteprincipal no dobro, de todas as imagens que nós vimos, apenas uma fornece uma imagem virtual e direita, que é justamente o caso da lupa, lembre que quando a gente quer aplicar a lente convergente no dia a dia, a gente quer colocar uma imagem direita, para não ficar vendo de cabeça para baixo, portanto, se a imagem é direita, lembre que toda imagem direita, ela é virtual, certo? E na lente convergente, a única que dá uma imagem direita virtual, é nesse caso aqui, que a gente chamou em sala de aula de caso 2.5, que é o quinto caso, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, repare, vou até fazer mais uma vez o desenho, se um raio de luz vier paralelo, vai ser desviado para dentro e vai para o foco, esse é o primeiro raio, se um raio de luz vem pelo centro óptico, ele continua sem sofrer desvio, esses raios não se encontram aqui, mas o prolongamento deles se encontram, repare aqui, se a gente prolongar, eles vão se encontrar, então está aqui a imagem, a imagem é virtual, virtual, porque nós usamos prolongamento, é direita e é maior que o objeto, então quando nossos olhos colocam aqui entre os nossos olhos e o objeto, uma lente convergente nessa posição, a gente acaba percebendo imagem virtual direita e maior, portanto, o tipo de lente usada é a lente convergente, o objeto tem que estar entre o foco, certo? Entre o foco, entre a lente e o foco, está aqui porque o centro óptico fica na lente, entre a lente e o foco e a imagem é do tipo virtual, perfeito? Está aí na letra B de bola. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti